Temos material teu que dá, pelo menos, para fazer uma superprodução daquelas de Hollywood. Vamos já começar com as primeiras imagens. Vamos lá ver. Sim, sim. Quando alguém lhe perguntava pela alcunha, ele ficava furioso. Ele não gostava da palavra alcunha, porque alcunha era cunhal invertido. Boa tarde, meu rico santo. Boa tarde, meu pobre diálogo. Santo. Desculpem-me o lugar, mas eu passei aqui à porta e pensei, vou dar uma palavrinha ao santo, se tivesse um pouco de paciência. Eu tenho uma paciência de santo, filho. Sabes, até que eu sou um viajante, viajo muito a pé, claro. Regra geral, não me chamam viajante, chamam-me vagabundo, mas é a má língua, sabes como é isto por aqui, não é? É um inferno. Agora que o meu rico santo acertou, depois o que eu queria era pedir uma graça ao santo. Oh, filho, olha que o tempo não está para graças, hein? Mas é verdade, mas se eu fizesse uma promessa? Promessas não, prometem, prometem, mas depois não pagam. Eu, santíssimo, santíssimo, eu sou um pagador de promessas, até anda a pagar as promessas dos outros. És de voto. Sempre, sempre, sempre ali de voto na mão, ali sempre ali, ele é legislativas, ele é presidenciais, ele é autárquicas. Acho que eu sempre vou entregar o meu boletim de voto, mas nunca me sai nada também. Ora bem, uma série de imagens que tu provavelmente não tinhas bem na cabeça. Não tinha. Portanto, foi há quantos quilos? Há muitos, muitos quilos, muitas demoladas atrás. É de 85, é de 85. Isso é de 85. Foi há 30. Foi há 30. Não, 30, não. 85 foi há 30. 30, sim. Exatamente, 30, 30, 30. Muitas vezes.